O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Faz o capa na escorrer e o milagre acontecer O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer O sangue de nervos sem poder, sem poder, sem poder Faz o ar praia esconder e um milagre acontecer